Rafael, você vê hoje o ambiente no Brasil propenso para os investimentos que vão ser necessários por parte das empresas, por parte inclusive dos próprios fornecedores de tecnologia. Quando a gente começa a falar de internet e das coisas, quando a gente já começa a ver a realidade do 5G bater na porta, ainda talvez um pouquinho distante, mas logo, logo isso vai chegar, com relação à necessidade de investimentos na inovação e na transformação digital que tem sido demandada das empresas, você acha que a gente está em um ambiente que é favorável a isso? Nós estamos em uma fase que se chama entre G, então entre o 4 e o 5G, o 4 já está madurando e o 5 não chegou ainda, é o tempo de se fortalecer e o tempo também de se preparar para o 5G, o 5G já vai ser uma realidade em formas primárias de uso comercial em 2018 e a partir de 2020 comercial no mundo inteiro, espero que o Brasil não perca o trem e também possa se beneficiar muito disso. Eu gostaria de falar, no entanto, um pouco, focar um pouco mais, já que tem outros colegas que vão falar de serviços, etc., no aspecto de produto e no aspecto de fabricação aqui no Brasil. Estamos aptos para atrair investimento e isto, vou dizer, os resultados de um trabalho que nós fizemos em uma colaboração, um acordo que fizemos com o governo brasileiro em 2014, vendo se o Brasil estaria apto ou não a entrar na cadeia de valor de semicondutor, uma vez que o Brasil não participa quase dessa cadeia de valor, nos semicondutores de alta densidade, e esse é um dos maiores ofensores da balança comercial brasileira. Tem três ofensores primários, vou apontar os ofensores e vou dar pistas de solução. O primeiro é custo, o segundo é produtividade, o terceiro é o marco regulatório. Até isso não ser acertado vai ser muito difícil. Em termos de custo, nós temos o tema de impostos, o tema de mão de obra, o tema de logística e o tema de mercado, massa crítica. Impostos é o único tema que não vou entrar porque todo mundo entra, o mais fácil eu deixo para os outros. Mão de obra, em comparação ao mercado, mercados de importância como a China, é duas vezes e meio mais caro. Um profissional da área industrial no nosso segmento. É duas vezes e meio mais caro que na China, não pelo salário em si, só, mas sobretudo pelas cargas que vêm acarretadas pelo emprego desse funcionário, ou overhead. Isso é muito pesado porque se você considera que uma parte importante do custo é a mão de obra e que a rentabilidade é talvez 10% nesse setor, já toda a rentabilidade foi embora, talvez. Como pode ser ajudado? Bom, se são setores estratégicos, talvez possa ter instrumentos do governo para ajudar no decolar desse segmento. Logística, é importante sinalizar que aqui no Brasil existia um mercado de componentes, mas já não existe quase no nosso setor. Então, como você precisa ser muito ágil e os fabricantes de componentes estão na Ásia, você precisa ter um stock muito maior. E isso custa muito dinheiro, capital de giro. Aí a solução, mais uma vez, é talvez ter instrumentos que facilitem o financiamento disso. E, por último, mercado, o mercado brasileiro, para os mercados que são cada vez mais globalizados e muito pequenos, então ajuda para poder exportar. E aí, mais uma vez, é financiamento, etc. Falamos de produtividade. Três assuntos de produtividade. O primeiro é o know-how. Então, no nosso setor específico não tem, e os países que tentam avançar nesse setor, por exemplo, a China, por exemplo, a Índia agora, no passado Taiwan e outros países, fazem programas para que nos anos iniciais possam se fazer programas de colaboração, de brasileiros que vão para fora, de expatriados que chegam para aqui, etc. Porque, se não, fica difícil e esses países têm esses programas, seria bom que o Brasil tivesse também. Educação, tanto formação profissional como educação continuada no Brasil é muito mais fraca que em outros países. Daí é que vem que a nossa produtividade também é muito menor. Hoje de manhã vimos quatro vezes inferior aos Estados Unidos. E isso também tem muito a ver com formação e formação continuada. Por último, investimento em tecnologia, muito baixo aqui no Brasil, em comparação a outros países. Isso resta competitividade. Mais uma vez, talvez o MCTIC agora tenha um orçamento um pouquinho mais importante para ajudar nos investimentos, BNDES também, etc. O último tema que vou tocar é o marco regulatório, que é um grande ofensor, em particular no nosso setor de tecnologia, de alta tecnologia, focando especificamente no tema da propriedade intelectual. Ninguém investe em novas tecnologias e faz inovação, se não tem o seu capital intelectual protegido. E o Brasil está muito mal. Vou dar o exemplo da nossa empresa Qualcomm. Qualcomm é o quarto maior patent filer, que aplica patentes no mundo. Aqui no Brasil, o segundo maior. Nós aplicamos 4.810 patentes, desde 1991 até hoje. 4.100. Quantas foram aprovadas? 120. Quantas estão vigentes ainda como pedido? 2.130. Por que são 2.130 e não 4.000? Porque nós já desistimos da metade deles, porque são tão velhas que não valem mais. A última patente da 120 que foi aprovada, data de 2003, é uma patente de AMPS, se mal não me lembro, para aqueles que sabem de tecnologia, sabem que não é mais muito válida. Então, quer dizer, estamos totalmente desprotegidos aqui no Brasil. Por quê? Porque é muito moroso. Um dado interessante até para o Ministério do Planejamento, é que não só é muito ruim, mas nós perdemos muito dinheiro. Fizemos um estudo que mostra o seguinte, o tempo médio de existência em patentes é 8 anos. Se depois de 8 anos você não conseguir uma resposta, você desiste, porque todo mundo tem que pagar a taxa de análise. Então, se a última patente que recebemos data de 13 anos, e o tempo mediu 8, todo mundo desiste e ninguém mais faz filing. E isso nós vemos que está caindo. A arrecadação deste ano, perdida pelo INPE, por essa causa, é de 240 milhões de reais. Isso equivale quase ao custo inteiro do INPE. Como resolver? Muito fácil. Existe um mecanismo, entre outros, que se chama Patent Prosecution Highway, que é a cooperação entre os organismos de patentes. Nesse caso, o Brasil, em um setor específico de oil and gas, fez um acordo com os Estados Unidos, pelo qual, se alguém faz um pedido de patente e aprovado nos Estados Unidos, e adequa no Brasil o mesmo pedido ao que foi aprovado, entra por uma espécie de fast track, e a aprovação sai muito mais rápido, muito mais simples e com menos custo. Por que não fazer isso no nosso setor de telecomunicações? Devo dizer que, no INPE, em todos os setores, telecomunicações é o que pior se situa em morosidade. Então, um apelo a usar mecanismos que não custam nada, que estão ao alcance da mão, e não só ter um marco regulatório mais firme, mas também arrecadar, como disse, 240 milhões de reais a mais, que não seria ruim nesse quadrinho de situação. Obrigado. Ou seja, o quadro é bem mais complicado, não só para os prestadores de serviços, mas também para as empresas de tecnologia, para as empresas de pesquisa e desenvolvimento.